Eu só mato por diversão Puxo e eu Ainda volto a fazer picadinho Fala galera, aqui tá com o Maldioker Eu vim trazer o seu vídeo aqui pra vocês De Hack Dragon Crystal O Hack de hoje vai ser Como pegar É... A forma crystal do Dark Knight Eu vou começar Primeiramente eu vou estar pegando ele aqui Porque eu não tenho ele Eu vou estar pegando ele Aí eu faço o Hack Da forma crystal dele Então vamos embora Vim aqui pelo GOSME mesmo Fazer o Hack aqui Vou botar o valor aqui É só poste aqui de campeão do Dark Knight Eu recomendo que você fazer com... Fazer com o autoclique Porque vai ser mais rápido Mais rápido pra poder... Pegar ele Então deixa eu só eu... Pegar ele aqui Vou dar um corte aqui galera Aí quando eu ir pegar ele aqui eu volto Pronto galera, eu peguei ele aqui Aí já vou comprar o... Vou tirar isso aqui primeiro Isso aqui E isso aqui E lá no Pelo Inicial E botou na loja Pronto Eu vou comprar a formadinha aqui E chega até essa forma aqui Aí eu vou ter que pegar outra comissão Mas não vou pegar a comissão Normalmente Vem aqui É... Clica na forma dele Entra no Game Guard Clica na loja Bota o valor 256 Tipo de hoje E dá a nova pesquisa Pronto Nova pesquisa Você vai nesse cara aqui Calma aí É... Vendo o Bruce Que fica do lado do Dante Clica em variante Até crescer o Niel Comprar ele Clica em forma Clica no Game Guard E clica em... 257 Clica aqui na loja E bota 257 E filtra Pronto Filtrou Vai lá no Dark Nail de novo Aqui E clica em forma Entra no Game Guard E congela esse 256 Aqui Congela com 257 Bota 257 Congela Congelou Pronto Clica comprar E clica comprar Se não comprar Você clica no usuário dele E compra a transformação E o usuário dele Comprar a transformação Dele Comprou Filtrou Clica no céu Clica em forma E clica comprar Pronto Aí se você já vai ter Seu Dark Nail Comprou Então galera Eu vou terminar o vídeo por aqui Se gostou Deixa aqui o like Compartilha com o seu amigo Que não sabe E Falou Tchau 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 Tchau